Vocês vão abrir a boca e falar com o teu Deus, porque eu tenho certeza que nessa noite papai ainda tem algo a falar neste lugar, o Senhor é Deus de mistério, o Senhor tem cura ainda nessa noite, mas é cura na alma, porque no físico teve, mas o Senhor está dizendo, tem mulher que não libera perdão, tem mulher que é oprimida, porque carrega mágoa, mas eu quero curar a tua alma, eu quero curar o teu interior, eu quero sarar tuas feridas, começa dando glória, dá glória, 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 Espírito Santo de Deus, vai querendo o Pai amado, visita agora papai querido a tua noiva, a tua igreja, vai visitando essas mulheres que aqui estão, vai visitando esses homens que aqui estão, vai cobrindo com teu sangue, vai repreendendo agora pai, todo mal Senhor Jesus, papai querido vai cortando todo o laço, vai cortando todo o embaraço do inimigo, toda a seta que foi projetada, para destruir a vida dela sentimental, nós repreendemos agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Satanás não tem poder na tua vida, Satanás não tem poder na tua graça, porque eu vejo o anjo do Senhor do teu lado, e papai fala que deu uma ordem, para guardar, para livrar, para proteger, papai vai visitando, papai vai cortando agora, toda a seta, no mundo espiritual, papai querido agora na vida sentimental, vai soltando agora, você que tem amarrado a vida sentimental dela, você que tem agido agora no mundo espiritual, para destruir o sentimental, para fazer ela infeliz, para fazer ela ficar no leito, com depressão, agora eu te repreendo, em nome de Jesus, vai bater em retirada, vai bater, vai bater em retirada, eu vejo o Senhor tocando agora na tua vida, e o Espírito Santo está me dizendo, que vai te encher nessa noite, vai te encher, porque tem saudade do primeiro amor, e papai está falando, é tempo, é tempo de orar mais, é tempo de renunciar, é tempo de buscar, papai fala para ti mulher, desce na minha presença, porque o que eu tenho para ti é grande, o que eu tenho para tua casa é grande, vai tocando agora na mente Jesus, vai tocando agora no coração, vai enchendo ela de graça, vai enchendo de autoridade, vai enchendo de ousadinha, vai enchendo a tua filha, enche, enche Jesus, vai enchendo papai, de poder, de poder nessa noite, papai fala que é tempo, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar ao primeiro amor, lembra filha, ei eu tenho saudade da oração, papai fala que não é aquela oração só em pensamento, é intimidade, ele tem saudade da intimidade, que tu tinha para com ele, no começo de pronto, papai fala, volta, o Senhor está me dizendo que está te dando força para orar, porque tu estava no estágio espiritual de fraqueza, diz o Espírito Santo, só que nessa noite, se tu crer, tu vai receber aqui força, 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 vai colocando Espírito Santo, capacitação, papai querido, em nome de Jesus, visita papai querido, estas mulheres que aqui estão, vai cobrindo com teu sangue papai, vai visitando o Senhor Jesus a casa, vai visitando a alma, vai visitando o coração, vai visitando o Espírito Santo, porque Deus conhece, o deitar e o levantar, o Senhor falava assim, que Satanás tem tramado algo contra a tua vida, eu vi um número de telefone, com o final oito quarto, te ligando, e o Senhor falava assim, filha, não é para atender, diz o Senhor, porque o Senhor fala assim, que está te dando um grande livramento, porque Deus é Deus de livramento, papai fala que tu carrega muitas marcas, só que Deus fala assim para ti, filha, deixa tudo no passado, porque o que eu tenho no teu futuro é grande, diz o Senhor para ti, papai fala para ti, Senhor, que vai te dar um grande livramento por esses dias, que tem um homem tramando, tramando, Satanás colocou no coração dele, fazer um mal com tua vida, mas o Senhor fala que o livramento está vindo a parte do Senhor, recebe nessa noite livramento do céu, recebe nessa noite livramento do Senhor, vai recebendo, vai recebendo.